Olá, a comunidade escolar nos trouxe a dificuldade de fazer com que as crianças façam o uso correto de máscaras. Sabemos que o manuseio correto deste meio de proteção pode aumentar a probabilidade de contaminação. Temos vacinas em todas as UBSs. As equipes de saúde foram vacinar dentro das nossas escolas. Pais, estamos desobrigando o uso de máscaras. Agora, a responsabilidade de proteção do seu filho está nas suas mãos. A equipe técnica de saúde vem acompanhando os números e, se precisarmos, estaremos retrocedendo nessa decisão. Caso não correm piores, gradativamente, desobrigaremos o uso de máscaras para a população em geral. Multiplique isso.